Olá, sou aluno da Universidade Europeia no Executivo Máster de Marketing Digital e estou aqui também para dar o meu contributo, o meu testemunho das mais valias deste curso. Em termos de Marketing Digital, é importante conhecer essencialmente a grande estratégia do digital. Mais do que as ferramentas que ficam desatualizadas de um dia para o outro, é preciso perceber o conceito, perceber como é que elas funcionam e saber otimizá-las. É fundamental para podermos decidir nas nossas empresas como é que podemos aproveitar o digital na sua planitude e como é que podemos tirar o máximo de partir disto. É isso que aprendemos aqui neste Executivo Máster, mais do que as ferramentas, a estratégia e como otimizá-las. As mais valias, ou porquê que eu recomendaria também este curso? Três razões. Primeiro pelo corpo decente. É um corpo decente com pessoas ligadas à área do digital, das agências, da investigação, que trazem para aqui as suas frameworks de trabalho e que mostram as suas experiências e enriquecendo também a nossa formação e a nossa aprendizagem. Por outro lado, o campus. É brilhante, é espetacular. Permite-nos estudar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é uma mais-valia que nós aproveitamos ao máximo. O último ponto de recomendação tem a ver com a lógica de apresentação do trabalho de grupo. O trabalho de grupo, desde a primeira aula até a última aula, passando por todos os modos, visa integrar toda a aprendizagem que é feita em cada uma das disciplinas num trabalho digital, numa estratégia digital. Permite-nos estimular, de certa maneira, o que é o trabalho de uma agência, desde a parte criativa até à parte final da apresentação do produto. E é isso que também temos a oportunidade de fazer com um seminário final público, onde podemos apresentar tudo aquilo que aprendemos durante o ano e integrar tudo aquilo que é digital e que é nos nossos dias.